Olá telespectador e internauta que acompanha o Jornal Regional. Estamos chegando com notícias das cidades e do estado. Confira as manchetes de hoje. Homem é preso em Rio das Ostras por tentativa de feminicídio. Ele ameaçou arrancar a cabeça da mulher. Famílias são sorteadas para ganhar novas moradias em parceria do estado e do município de Guapimirim. Prefeitura de Magé anuncia o calendário do passe livre universitário para 2024. Cantor Frejá é um dos destaques do Sesc Verão neste fim de semana, se apresentando em Teresópolis. Confira outras atrações de Teresópolis e de outras cidades. Prefeitura de Petrópolis protocola a ação para desapropriar a chamada Casa da Morte. Você tem ainda a agenda do final de semana, plantão policial, previsão do tempo e os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Tudo isso agora no Jornal Regional. Bom, desejando desde já um ótimo final de semana a todos, vamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Jornal Regional e dando aquele giro de informações, começando por Rio das Ostras e região. Bom, a gente traz aí um primeiro destaque. Sempre trazemos as reportagens policiais no segundo bloco. Mas, em virtude aí de mais uma ocorrência gravíssima de violência contra a mulher, a gente vai destacando aí esse homem preso em Rio das Ostras, acusado de uma tentativa de feminicídio, onde ele chegou a falar e arrancar a cabeça da mulher. A gente traz essa matéria completa no segundo bloco com o VT do portal Cidade 24 Horas. Vamos agora a outras questões trazidas da região de Rio das Ostras. Duas comunidades de Rio das Ostras sofreram por problemas diferentes essa semana com falta de energia elétrica. No bairro Liberdade, a explosão de um transformador na rua São Jorge deixou o bairro várias horas sem energia elétrica. Isso porque um cabo de alta tensão caiu sobre um veículo causando um incêndio que teve que ser apagado pelo corpo de bombeiros. Felizmente, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado pelo portal Cidade 24 Horas. E em outra comunidade, registro da página Notícias de Rio das Ostras, moradores da Enseada das Gaivotas também ficaram por cerca de 12 horas sem energia elétrica. Isso porque um poste com fios de alta tensão caiu após a passagem de um caminhão pela rua Félix Pacheco. Nos dois casos, a equipe da Enel teve grande trabalho para recolocar o abastecimento de energia elétrica na normalidade. A saúde mental é o tema do janeiro branco e que justamente procura apontar a importância de se debater prevenção e também medidas de tratamento para a saúde mental. Em Rio das Ostras, um evento numa clínica privada debateu o tema. E o Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, esteve registrando. Confira. A saúde mental engloba aspectos físicos, mentais e sociais. Mas o cuidado com a saúde psíquica é negligenciado e marginalizado ao redor do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 80% das pessoas que vivem com condições de saúde mental estão sem nenhum tipo de tratamento qualificado para o cuidado. No entanto, para alertar sobre a importância do cuidado com a saúde mental, a campanha janeiro branco foi criada e regulamentada no Brasil. Em Rio das Ostras, um grupo de profissionais da área da psicologia da clínica Pinheiro, que fica no Jardim Marileia, se reuniram para debater o assunto. Saúde mental é bem-estar. É o poder viver de maneira simples, de maneira cuidadosa, cuidando das minhas dificuldades e sabendo que as adversidades se virão, que as variáveis na vida vão surgir e eu preciso estar bem. Como estar bem se eu não tenho dinheiro? Como estar bem se eu ganho pouco? Então, a saúde mental, ela precisa trazer para o outro, a ideia de saúde mental é como eu faço para viver bem do jeito que eu posso. A nossa ideia desse encontro é para que a gente, enquanto equipe multidisciplinar, que atua mais na área da saúde mental, psicólogas, psicopedagogas, ateis, que a gente possa discutir um pouco essa ideia do janeiro branco, da conscientização em termos de saúde mental. A gente sabe que no SUS a gente tem muitas campanhas, novembro azul, outubro rosa, a gente tem essas campanhas, muitas vezes dentro da psicologia tem até uma certa resistência, mas a gente só vai falar sobre saúde mental no mês de janeiro, aí o Conselho de Psicologia até lançou, de janeiro a janeiro, saúde mental de janeiro a janeiro. Para esta profissional, a pauta da saúde mental precisa ser trabalhada 365 dias no ano. Inicia agora em janeiro, mas é um momento de reflexão para a gente poder levar para todos os meses, porque é muito importante a gente estar cuidando da nossa saúde mental. E eu gostaria até de destacar, nós sempre falamos com as famílias, refletindo o que vocês têm feito por vocês, mas enquanto profissionais também, nós temos muitos atendimentos, muitas demandas e nós precisamos levar isso para nós também, enquanto profissionais, cuidar da mente. São profissionais qualificados na área da psicologia, na área da saúde mental, que vem fazendo, executando um trabalho incrível aqui na Pinheiro, então nós decidimos nos reunir para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Janeiro Branco, mês da conscientização da saúde mental e emocional. A Clínica Pinheiro reuniu seu time de psicologia para poder falar sobre assuntos e temáticas importantes para você. Porque é a Clínica Pinheiro pensando no nosso compromisso, que é você. O município de Macaé lançou nesta quinta-feira, dia 25, o seu calendário de eventos, edição 2024. Segundo a Prefeitura, serão mais de 80 ações realizadas ao longo do ano, com focos no social, esporte, cultura, gastronomia e arte. Ao lado do secretário de Turismo, Léo Anderson, o prefeito, Albert Hezende, destacou que o calendário é um esforço conjunto do poder público e iniciativa privada. Abre aspas. Vemos hoje um momento de desenvolvimento econômico pleno na cidade e isso também passa pelo turismo. Os eventos mostram claramente que também fazem a economia girar, impulsionando diversos setores, por consequência, fecha aspas. O Sesc Verão e o Esporte Verão estão dando o pontapé inicial para esse calendário agora no mês de janeiro. Vamos falar agora do município de Teresópolis, onde segue a polêmica entre Prefeitura e Câmara Municipal e o vereador Leonardo Vascocellos, presidente da Câmara, participou esta semana do programa Cidade Agora, da TV Cidade Canal 9 de Teresópolis, que eu também apresento e conversou conosco sobre essa crise. Vamos ver um trecho. Um orçamento complexo. Pela primeira vez na história, Teresópolis alcança R$ 1 bilhão de expectativa de arrecadação. Então, foi um orçamento complexo que a gente tinha que verificar muitas questões. Muitas políticas públicas, principalmente de garantia, os que mais precisam e os vulneráveis, teriam de ser inseridos dentro das emendas legislativas para compor o orçamento e, por isso, demorou tanto. Isso posto, né? Você sabe, noticiou, o prefeito não ficou agradado do limite de 5%. A gente, quando fala 5%, acha que é pouca coisa, Maurício, mas são pelo menos R$ 50 milhões de liberdade para manuseio, né? Porque o orçamento, quando ele é preparado, você minimamente estima aquilo que você queira utilizar, onde utilizará e de que forma ele será utilizado. Para isso, a Câmara vota o orçamento. E os 5%, que são R$ 50 milhões, qualquer pessoa que nos ouve hoje sabe que R$ 50 milhões é muito dinheiro para ser usado de maneira discricionária e o prefeito não achou que isso era suficiente e fez um decreto suspendendo a força da lei orçamentária, que nós, pela Câmara, recorremos ao Judiciário. O Judiciário fez valer a vontade do Legislativo, que é quem faz leis, e fez a lei orçamentária de 2024 funcionar. carecendo da análise dos vetos. E ontem, nós derrubamos o veto dos 5%. Ele vetava querendo 20%, ou seja, ele não quer R$ 50 milhões. Ele queria, pelo menos, mais de R$ 200 milhões de liberdade. Quem também participou do programa Cidade Agora essa semana foi o vereador Teco Despachante, que falou sobre os votos, a derrubada de vetos do prefeito Vinícius Clausen a projetos e emendas de autoria dos vereadores. Confira um trecho. Essa comissão tem o dever de fazer valer o direito constitucional. Então, praticamente, quando vai para o plenário, muitas vezes a pessoa nem olha o projeto. Ela já vai direto no parecer das comissões, que são comissões exigidas, a primeira, de redação e justiça, e as outras que são diretamente ligadas ao assunto. Temáticas, né? É. Então, seria, por exemplo, teria que ser essa enviada à comissão PCD e do idoso, para que se fizesse uma análise, e a Constituição de Justiça dando a entender que ela é constitucional. Então, o veto foi em cima disso, e eu, evidentemente, não poderia nunca, e não vou votar nunca, falei isso em plenário na última reunião, não vou votar, e se puder pedir sempre às vereadoras e vereadoras daquela casa, nós estamos sempre ao lado dos autistas, do PCD e do idoso da nossa cidade. Bom, a gente segue ainda por Teresópolis e também passando por Petrópolis. Sujeito à questão do clima, segue, nesse final de semana, mais uma feira de adoção Adote um Amor, realizada em Teresópolis pela Copa Ibeia, a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. O evento acontece na Praça Baltazar da Silveira, prosseguindo nesse sábado de 9 às 14 horas, quando são colocados para adoção responsável, cães adultos castrados e também filhotes, que estão sob a guarda da Prefeitura no centro de triagem animal. É importante que a pessoa que vai realizar a adoção tenha mais de 18 anos, apresente cópia e original da RG e comprovante de residência, e tenha também o transporte, a caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado. A Prefeitura de Petrópolis protocolou a ação de desapropriação de um imóvel na região do Caxambu. É um imóvel conhecido como Casa da Morte, que é apontado como um equipamento usado durante a ditadura militar para a tortura e morte de presos políticos. A ação foi protocolada esta semana na Quarta Varacível da Comarca de Petrópolis. É um passo importante para a criação do Memorial de Liberdade, Verdade e Justiça, que tem como objetivo a preservação da história, para que crimes como os que ocorreram naquele local e em outros também do país, durante o período de ditadura militar, não ocorram mais. A desapropriação da Casa da Morte vai contar com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos, que vai disponibilizar os recursos financeiros necessários para a conclusão do processo. Esta semana foi realizado um encontro com representantes da Prefeitura e do Ministério para tratar do assunto. Vamos conferir outras informações de Magé, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. Um total de 40 famílias que viviam em áreas de risco terão nova moradia no bairro Parada Modelo, em Guapimirim. As famílias estarão recebendo as chaves a partir do próximo dia 16 de março. Os futuros moradores participarão de um sorteio esta semana, na quarta-feira, dia 24, para definir o número do apartamento. A cerimônia contou com a presença da Prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, do Vice-Prefeito Natalício da Farmácia e do Secretário de Estado de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire. Também outros secretários municipais, representantes do Legislativo, como o Presidente da Câmara, Vereador Alter Peter, e o Deputado Estadual, Júlio Rocha, estiveram presentes. Uma reunião havia acontecido anteriormente entre as famílias que seriam participantes do sorteio e representantes da Secretaria Estadual de Habitação para definir as regras do momento que aconteceu e que vai aí trazer um passo novo na vida dessas famílias de Guapimirim. Ainda falando de Guapimirim, uma informação importante para os estudantes de curso superior que residem no município. O cadastramento de alunos para o ônibus universitário começa no próximo dia 29 de janeiro e será realizado até o dia 2 de fevereiro na Escola Municipal Maximino José Pacheco. No banner você confere mais detalhes, incluindo os documentos necessários. Dúvidas também podem ser tiradas através das redes sociais da Prefeitura. Em Magé, a Prefeitura também anunciando, através da Coordenadoria de Juventude da Secretaria de Governo, o calendário do programa Passe Livre Universitário. As inscrições, seguindo o modelo de 2023, terão duas etapas para adesão de novos alunos para atender quem estuda na rede pública. São 700 vagas disponibilizadas entre alunos que já recebem o benefício e também vagas para novos estudantes. Para ser contemplado, o estudante precisa comprovar a renda per capita familiar de até dois salários mínimos mensais, ressaltando que, caso o estudante ou familiar seja funcionário público, é necessário apresentar o contra-cheque. Os contemplados poderão utilizar até 44 viagens com valor de bilhete único por mês, sendo no máximo duas por dia, distribuídas aos mesmos, de acordo com a comprovação de grade de horários por dia de aula, segundo o Coordenador da Juventude, Sérgio Oliva. Falando ainda de Magé, a Prefeitura segue realizando trabalhos de prevenção contra as chuvas com a desobstrução das vias de escoamento da água de chuva no município, principalmente numa semana de alerta de chuvas fortes. Segundo a Prefeitura, a limpeza é uma força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura com a colaboração das pastas de serviço público e meio ambiente. A Defesa Civil prevê que as fortes chuvas no município possam durar até o mês de abril. Além disso, a Prefeitura aproveita para pedir a conscientização de moradores de jogar o lixo nas lixeiras e não fora dos dias de coleta ou em local inapropriado para não causar o entupimento de bueiros. Em Cachoeiras de Macacu, representantes da Superintendência Regional do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, estiveram nesta quarta-feira, no dia 24, no município para ratificar processo que tem como objetivo a formalização da seção de uso pelo governo municipal de área pertencente ao INCRA, onde encontra-se o projeto assentamento São José da Boa Morte, totalizando uma área de mais de 1,21 hectares. A seção possibilitará ao governo municipal, através da Fundação Macatur, a administração da área visando a recuperação das ruínas de São José da Boa Morte, bem como a revitalização do seu entorno. Estiveram participando do encontro no gabinete do prefeito municipal a vice-prefeita doutora Patrícia Coelho, presidente da Fundação Macatur, o Paulo Schiavo, vereadores e também o Neilo Paixão, analista do INCRA, e outros secretários do município. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta tem outras notícias das cidades e do Estado, previsão do tempo, futebol e plantão policial. Para você que é servidor público municipal, com o Garrinchinha ficou ainda mais fácil emitir o seu contra-cheque e o informe de rendimentos. Digite ou fale a mensagem Servidor Público Municipal. Em seguida, escolha uma das opções. Contra-cheque ou informe de rendimentos. Digite o seu CPF e o mês-ano para o contra-cheque ou o ano para informe de rendimentos. A senha e pronto! Documento emitido com sucesso. Ainda é possível solicitar o cadastro funcional e a ficha financeira. Viu como o Garrinchinha é rápido? Prefeitura de Magé. Governando com amor. Olá, magéense! Eu sou o Garrinchinha, o assistente virtual da Prefeitura de Magé. Completei o meu primeiro aniversário. Parece pouco, mas não é. Já fiz mais de meio milhão de atendimentos. E agora que estou mais crescidinho, estou pronto para ajudar mais ainda nos mais diversos serviços como impostos, processos, documentos e muitos outros. O que você quiser saber, pode falar comigo, inclusive por mensagem de voz. Me adiciona aí no WhatsApp ou no Telegram. 219-7151-3569 Estou disponível a qualquer momento. Muito bom ver vocês, pessoal! E obrigado pelos parabéns! Mas preciso ir, o atendimento não para! Até breve! Tchau! Percebeu que Magé está bem iluminada, né? Está de noite e parece que está de dia. Só aqui no parque linear do canal já foram instalados mais de 30 lâmpadas de LED. Mas não é só isso não. Vem comigo que eu te explico. A iluminação ficou boa. Dá para jogar um fute de mesa, jogar uma rota, fazer uma caminhada. Melhorou o gostinho aqui na comunidade do canal. Estou gostando bastante. Está bem parecido como se fosse o dia. A qualidade está bem legal. Recomendo a todos que venham para conhecer para o prestígio de A Pau Grande. Aqui em Magé já foram mais de 1.200 pontos de LEDs espalhados por todo o município. É mais segurança, economia e sustentabilidade para o povo. Ajuda as crianças, os comerciantes e todos os moradores. Magé, nossa cidade, nossa casa. Chegando para o nosso segundo bloco, nós vamos de imediato falar de agenda de final de semana. Um dos destaques desse início de ano em várias cidades do interior fluminense tem sido o projeto Sesc Verão. E a gente confere aí a programação de final de semana destacando Rio das Ostras e Macaé. Vamos confirmar a programação de final de semana em Rio das Ostras. Começando nesta sexta-feira, dia 26, às nove da noite, no palco da Praia do Centro, tem show de Maurício Manieri. Sábado e domingo, os shows acontecem no Camping de Costa Azul. A atração do sábado é a música nordestina de Alceu Valença. E no domingo, o sotaque é paraense. Gabi Amarantos é a atração também a partir de nove da noite do Sesc Verão em Rio das Ostras. Nesse final de semana em Macaé, a grande atração na Praia dos Cavaleiros a partir de nove da noite. Nesse sábado, dia 27, é Diogo Nogueira. Já no domingo, dia 28, será a vez de Ricardo Badaró se apresentar às 20 horas, também na Praia dos Cavaleiros. Além disso, tem a apresentação da fanfarra Comboio às 11 horas da manhã do domingo, dia 28, na Praia Campista. Bom, agora a gente fala da programação do Sesc Verão em Teresópolis nesse fim de semana com destaque no sábado, dia 27, às 20 horas com o show de Frejá na Praça Olímpica. No domingo, também na Praça Olímpica, a banda de rock Black Circle se apresenta com o espetáculo Tributo a Piu Jam. Além disso, vai acontecer uma programação gratuita no Parnaso, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com recriação, piscina natural, tachichuan, ioga, música e feira de economia criativa, entre outras atrações. Informação importante no município de Magé para quem atua na área de transporte escolar. Está aberto o prazo para vistoria anual. É importante separar todos os documentos e levá-los até a Secretaria Municipal de Transportes para renovar a licença e continuar trabalhando durante o ano letivo. Mais detalhes nas redes sociais e no site da Prefeitura de Magé. O Genásio Polo Esportivo Pedro Jaaro Pedrão em Teresópolis recebe nesse sábado, dia 27, a partir de 9 da manhã, a terceira edição do Desafio Serrano de Deadly Fit com mais de 100 atletas inscritos nas categorias estreantes, júnior, subjúnior, Open, Master 1 e 3. O campeonato é uma parceria entre a Prefeitura através da Secretaria de Esportes e Lazer e a Federação Powerlifting do Estado do Rio de Janeiro. Nesse esporte de força, o objetivo do atleta é levantar o maior peso possível do chão até o nível da coxa usando principalmente os músculos da perna e do quadril. Segundo a Federação, é utilizado por atletas de vários esportes e praticantes de musculação para aumentar a potência e força. Vamos agora à previsão do clima-tempo para a região sudeste. A região sudeste fica em atenção para o litoral de São Paulo com volume acumulado muito expressivo até porque já choveu muito nos últimos dias e a chuva deve continuar trazendo os transtornos para a região. O litoral sul do Rio de Janeiro também deve ter temporais no decorrer desta sexta-feira e principalmente áreas do norte de Minas Gerais como o Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Mucuri ainda mantém a possibilidade de problemas. tudo isso em função do excesso de chuva. Mas no Triângulo Mineiro e algumas áreas do norte do estado de São Paulo situação é mais tranquila. Onde chove é de maneira muito passageira. Momento de destacarmos o plantão policial dos últimos dias o que foi aí registrado nas delegacias de polícia civil e pelos batalhões de polícia militar nas cidades de abrangência do jornal regional. Vamos trazendo agora a reportagem do portal Cidade 24 Horas de uma violência absurda contra uma mulher em Rio das Ostras tentativa de feminicídio e o acusado foi preso. Confira os detalhes. Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta quarta-feira no bairro Nova Cidade em Rio das Ostras suspeito de tentar matar a sua mulher durante uma briga dentro de casa. A vítima procurou a delegacia de Rio das Ostras junto com a patrulha Maria da Penha informou que o marido chegou em casa bêbado e a agrediu com chutes, socos e mordidas. Além disso, o homem ainda tentou matar a mulher esganada e enforcada. Em seguida, pegou uma faca e tentou matar a vítima. Alcoolizado e com uma faca em punho totalmente transtornado, o agressor partiu para cima da vítima e disse que iria fazer com a mulher igual um peixe, abrir a sua barriga e arrancar a sua cabeça. Por um descuido, a mulher conseguiu esconder a faca debaixo do colchão e em seguida ela procurou a delegacia de Rio das Ostras para fazer a denúncia. A polícia disse que o suspeito já havia sido preso por outra tentativa de feminicídio em Cabo Frio. A polícia encontrou a faca na casa do casal onde o agressor foi preso. Após medicada e acolhida pelo núcleo de atendimento à mulher da delegacia de Rio das Ostras, a vítima foi encaminhada para o CEAM da prefeitura de Rio das Ostras, onde ela e os seus filhos foram acolhidos. O caso foi registrado na delegacia de Rio das Ostras o agressor vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio. E uma operação conjunta entre PM e Guarda Civil Municipal resultou em grande apreensão em Teresópolis. Equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis realizaram operação conjunta com a companhia de Cães Canove da Guarda Civil Municipal após levantamento de informações do Serviço de Inteligência sobre a existência de uma farta carga de drogas no bairro da Quinta Lebrão. Ao todo foram encontrados 5.280 pilos de cocaína e 610 tabletes de maconha. A polícia estima em torno de R$ 70 mil o prejuízo ao tráfico organizado. Além das drogas foram apreendidas 60 munições de pistola calibre 40. Todo o material foi conduzido até a centésima décima delegacia de polícia onde permaneceu apreendido. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela internet pela TV ou seja em todos os canais e plataformas que transmitem o nosso programa e obrigado também a nossa equipe técnica. A gente volta na segunda-feira com mais um Jornal Regional. Um ótimo final de semana. Jornal Regional.